E agora, eis a questão, qual que vale mais a pena em 2023? O infalível Parfum, o primeiro lançado pela Primarcial, ou o novo Infalível Supremo? Vem comigo que eu vou te contar tudo, inclusive sobre as diferenças, pra você saber qual que vale mais a pena pra você. E se você também ficou curioso, não é inscrito ainda no canal, pô, não perca mais tempo não, deixa o seu like, deixa o seu gostei aí pra você fortalecer o conteúdo aqui no canal, aproveita e se inscreva no canal e também ativa o sineco de notificação pra você ser avisado pelo YouTube de todos os próximos vídeos perfumados e novos aqui do canal, vídeos todos os dias pra vocês, sem falhar um dia, tá? Três conteúdos por dia e final de semana, sábado e domingo, dois conteúdos por dia, tá bom? Gente, esse é um perfume que fez muito sucesso, que ainda faz muito sucesso no portfólio da Primarcial, porque, tudo bem, embora seja uma fragrância autoral, ele claramente traz uma inspiração, um bloco olfativo, uma lembrança no perfume Asa Whole Wanted, esse que vai estar aparecendo aí, mas traz também um lance meio invictus, né? Uma fragrância fresca, luminosa, fácil de agradar, ele tem uma saída aqui com o limão bem presente, né? Uma notinha de cardamomo, uma base mais amadeirada, é um especiado quente, mas de fato é um perfume que transmite e passa muito frescor. Então é um perfume bem versátil, pra uso no dia a dia, uso no cotidiano, e o legal e o ponto forte dessa fragrância, gente, é que ele realmente é parfum. Não é só no nome, tá? Aqui tá, ó, Infalível Parfum Primarcial. Não é parfum só no nome, que tem algumas casas de perfumaria, né, que de repente coloca parfum ou de parfum e a fragrância fixa igual colônia. Talvez até menos que isso. Não é o caso dessa fragrância. Inclusive, talvez uma das maiores justificativas do sucesso desse perfume é o alto desempenho, o poder de projeção e fixação. É um perfume fresco, aromático, que deixa muito rastro, que toma conta do ambiente, que aonde você passar todo mundo vai notar, e o principal, muito elogiado. Então assim, só tem um ponto pra você tomar como mais atenção se você busca por algo mais exclusivo. Você busca por uma fragrância muito diferente, mais exótica. Não é o perfume pra você. Ele é feito pra agradar as grandes massas. Até eu, que não sou um fã de carteirinha do perfume Asa Whole Wanted, né, e perfumes desse estilo, eu consigo separar as coisas. Entender o lado aqui de oferta e demanda. É um estilo de fragrância que vende, que todo mundo gosta, e quem compra fica satisfeito, né, de 8 a cada 10 pessoas, tá? Então basicamente é isso. E agora foi lançado, em 2023, o infalível Supremo. Então vamos lá. A diferença aqui, gente, já é por conta do frasco aqui logo de início, né, ó. Aqui é o frasco de 50 ml, aqui de 100 ml, tá bom? Os dois são em concentração parfum. Pode ficar tranquilo com isso. Isso aqui é uma bombinha também. Eu vou chegar lá. A tampa é a mesma tampa, é exatamente a mesma tampa. O borrifador igual também, a diferença é realmente o frasco e o designer aqui, né? Infalível Supremo, um degradê e tudo mais. Gente, aqui já é uma fragrância pra uso noturno, clima ameno, frio, encontro romântico, saídas noturnas em geral. Porque ele é bem doce. Mais doce do que o infalível Parfum, ele é mais amadeirado, ele tem uma notinha de vitiver, âmbar muito presente. O âmbar se junta e se mistura muito bem com esse caramelo. É uma fragrância que eu já fiz resenha, inclusive. Não sei se eu vou ter postado esse vídeo depois ou antes da resenha, mas aí você dá uma procurada lá. Mas aí você dá uma procurada aí no canal. Mas de fato, gente, é um perfume muito mais sexy, sedutor, romântico. Aqui é um perfume focado na versatilidade. É uma fragrância focada pra uso no dia a dia, trabalho e tudo mais. Aqui já é um perfume masculino, sexy, sedutor, romântico, tá? Baladeiro também, porque o bichinho fixa e projeta muito na pele também. Gente, os dois perfumes, mais de 10, 11, 12 horas de fixação na pele. Talvez por conta do infalível supremo ser uma fragrância mais amadeirada, mais intensa, com notas mais pesadas, né? Um caramelo muito presente, um âmbar muito presente, notas amadeiradas. Talvez faz com que a fixação dele seja um pouquinho mais prolongada, um pouquinho mais intensa. Mas a questão aqui de projeção, de deixar rastro, cara, é praticamente igual, tá? Realmente os dois perfumes são bem bombásticos. O infalível supremo também, apesar de ser um perfume autoral, ele segue uma inspiração no perfume Scandal, de Jean-Paul Gaultier. Se você gosta do Scandal, se você gosta de Lebo, e se você gosta também do Azarro The Most Wanted, esse do frasco preto, você tem muita chance de gostar dele também. Porque, de alguma forma, esse lado adocicado do caramelo, em junção com outras notas, traz uma sensação de tufe, que é aquele doce, sobremesa indiana, que tá presente no Azarro The Most Wanted e em outros perfumes também, que traz uma sensação de um bolo quente, de algo nesse sentido. Também é possível sentir aqui. Então, pra resumir aqui pra vocês, se você quer um perfume assinatura, pra uso no dia a dia, que transmite mais frescor, vai no infalível parfum. Se você quer um perfume mais interessante pra uso noturno, clima ameno, frio, uma fragrância mais intensa, marcante e sensual, sexy, porém, muito mais adocicado também, você vai no infalível supremo. Agora, o que os dois têm em comum é o poder de projeção e fixação, o poder de desempenho, os dois são sensacionais, e o nível de agradabilidade dos dois também são sensacionais. É perfume pra agradar a todo mundo, gente, principalmente o público feminino. E agora, o que muita gente vai se surpreender é com custo-benefício, tá? Por incrível que pareça, esse é o perfume que traz mais custo-benefício. Por quê? Em comparação ao preço que é cobrado pela volumetria, aqui é um perfume de 269, 100ml, tá? E ainda tem cupom de desconto, mas vamos desconsiderar o cupom de desconto aqui. É um perfume que vai sair o valor do ml 2 e pouquinho, tá? E aqui é um perfume, se eu não me engano, de 170, deixa eu ver aqui, acho que é isso, 179 pra 50ml, ou seja, ele vai sair 3 e pouco cada ml, ou seja, ele é mais caro. O frasco é menor, mas ele é mais caro por ml. Então, tem muita gente questionando o preço, né? Ah, que perfume é caro. E aí eles olham só preço, eles desconsideram desempenho, poder de projeção e fixação, desconsideram a qualidade da fragrância, entende? Principalmente, se você for comprar um perfume Scandal, que tá no mesmo nível que esse perfume aqui, você vai pagar 600, 700 reais. Então, vale sim muito a pena, vou deixar o link dos dois perfumes aqui na descrição. Eu te ajudei nesse vídeo? Tirei sua dúvida? Te ajudei de alguma forma? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Até o próximo vídeo, valeu e fui! Tirei sua dúvida!